Fala galera do shape inexplicável, tô jogando na área, mais um vídeo editado, mais um vídeo produzido Fecha a porta no ícone, já tem descendo alguém aí, batendo a perna Então galera, é o seguinte mano, nosso olho de águia né, quando bater o olho A gente contratou alguém pra fazer o gesso e eu reparei que o mano, o bichão tá parecendo um anilinho já, shapeado Olhei na cara dele, eu vi a humildade Eu vou pedir pras meninas aí, levar um uizinho pra ele, um uizinho de pouco, da Globo Vou pegar mais uma, uma creatina e uma glutamina Isso aqui é presente pra ele tá meninas, mas vamos fazer um uizinho pra ele já E tudo aqui é pra ele treinar, poucas palavras que eu falei pra ele, ele trabalha até agora, tá trabalhando até agora Ele tá shapeado, só que a gente vai deixar ele constrangido meninas Mais uma vez aí, analisar o shape dele, mandar ele sacar a camisa, mandar ele fazer uma dancinha vogoboy, blá 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 E a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, quanto tempo ele treina, se ele trabalha sempre Mais uma história aí, vamos pedir pra vocês mandar mensagem pra Groove E aí Groove, olha lá, né, o meninão trabalhando, merece a oportunidade, a gente vai mandar um, olha isso aqui também pra ele, uma barrinha de chuva de proteína pra ele Então tudo aqui pra ele, ter presente, até mesmo a poketeleira Boa noite, gente Boa noite Pode entrar aqui? Pode Vem fazer Trazer um uizinho, os presentes Me agradecer Presente Você já fica muito, eu tava com você Tá bom, tô ligado Você tá com fome? Não, tô Mas a gente trouxe ali ó, um uizinho do uizinho pra você Tinha que receberam que você É, eu faço uma academia também, eu sigo o seu canal também É, a gente percebeu o mesmo Bem shapeado, né Eu agradeço aqui pelo presente Ó, aqui tem uma glutamina, barrinha 9 anos de treino 9 anos de treino A gente trouxe aqui um uizinho Eu sigo o canal de vocês, sempre tô assistindo, é uma comete, eu acho da hora É, vê se tu gosta Sente o cheiro Nossa, o cheiro é bom Aí a gente empatou o meio ali pra você Já deixou preparado? Vou ficar em si Do grupo e feixe Diretamente do grupo e feixe Já pode experimentar já? Bora É sua É seu, eu vou ser o aqui ó, a cabineza também da mansão A cabineza vai, a cabineza da mansão Quer uma barrinha? Foi também Ó, é A gente quer a barra só aqui A gente só vai ganhar um presente se tiver uma combinação A gente tá te dando esses presentes Mas aí a gente vai pedir pra você Tirar essa caminha Não, mas no shape eu não tô tipo, é treinando direto Tipo assim, eu tô treinando, mas tô treinando umas 2, 3 vezes por semana, não é direito Não, mas daí a gente vai malear, entendeu? Vai gostar Vai dar uma nota Vai gostar, ó Tá muito maravilhoso, né Nossa Tá nada A gente vai dar uma nota pra você e pedir pra você colocar a camiseta da mansão daí Por favor É G É G Mas eu acho que pra vocês terem que ser G É G Você é grande, né Mas aí pai, saca aí pai Saca aí pra avaliar o shape primeiro É É É A gente vai querer avaliar pra você poder vestir essa daqui da na mansão Tem que sacar, hein Tem que sacar, hein Tem que sacar, assim eu não tô preparado Bora Bora Será que essas meninas aqui são.. Tira 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 Que ajuda ir Meu Deus É super Metoral grande ômbro – bíceps – quanto tem de bíceps? 44 점uundê – a faixa Olha, como eu tenho motivação hein, muito almo Mas é... você treina todo dia? Treino três vezes por semana o treino, não é direto. Sabe, Beto? Dá um voltinho aí pra gente ver tudo. Dá um voltinho. Olha só, eu acho que é bem tobe. A verdade é que quem tá vindo aqui é vocês aqui. Eu acho que as meninas tá... As meninas tá espetacular, né? Deixa eu ver as pernas. Deixa eu ver isso aí. Olha só pra isso, rapaz. Caracas! E ela só tem uma boca com o shortinho ainda, meu Deus. Não é uma boca. Aí é a tentação. Não vai caber. Não vai caber. Tenta, tenta, tenta. Não cabe. É trincadão, rapaz. Mas tenta, tenta. Tenta pra gente, velho. Olha a cabecinha que pode ficar bem apertadinha. Você quer ajuda? Mas você poderia fazer uma docinha pra gente, né? Mas eu acho que é a cabecinha. Aí, ó, ficou certinho. Não, perfeito. Aqui. Você acha que eu adoro também, assim, com a mesa faz nada. Agora, faz uma docinha depois. Tira assim, tira a docinha. Ah, não. Aí a gente vai jogar aí. Aí já tá ficando meio que sem pilaça já. Tá ficando secado? Aí, pai. Tomás, a camisa. Tomás, a camisa. Tomás, a camisa. Para com isso. Mas nem começou ainda. Nem começou? É. Às vezes já era de receber o presente aqui. Legal. Você viu aí, ó. Você tá achando que é massa? É, o que você tá fazendo aqui? Então, ó, a gente tá passando uma massa correndo nas paredes aqui. Ah, você teve que fazer o meu quarto? Foi? Não. Não, acho que foi outro rapaz. Ah. Meu pai é pedreiro, viu? Ah, então você erraje um pouco, então. Não, olha. É de lá pra cá? É. Não vai cair a esquina, né? Não vai não, acho que não. Não vai ter um mesmo. Aqui, pode ser essa? É, pode ser aí. Pode ser essa não. Desse jeito, como o cara vai conseguir trabalhar, não dá pra trabalhar. Meu Deus, eu ia pegar a escala agora, mas não vou pegar mais nada. Não dá, né? A firma aqui tá registrando, né? Se quiser... Se quiser trabalhar na empresa aqui, pode trabalhar. É isso, tá? Aí, ó. A gente tá melhor do que eu ainda, cara. Acho que não vai dar. Dá uma passada, é uma coisa. Agora vai trabalhar com mais. É, gente. Olha aí, ó. Tô ficando muito tranquilo, mas que eu faço bem. Faço a massa bem. Faço a massa bem. Não é que a galera tá vendo? Opa! Deixa lisinho ainda. Esse pouco agora. Tá bom, né? Tá melhor do que eu, a verdade. É. Imagina lá, a gente quer uma docinha agora. Ah não, aí uma docinha já não tá. Mas a posição aí de double bíceps aí pra gente ver. Pede pra gente passar os double bíceps. É. Pra mostrar. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E é de verdade. Aquela esposa de palco você sabe fazer? Pode dar. De pouco não. Não. Tchau. 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 . Bíceps. Gente, finalizando aqui. Deixa o seu like, seu comentário. Não se inscreve no canal. Não se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Beijo, não tem uma oi. Beleza. Tchau. Tchau.